Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim gravar uma tag pra vocês, tá bom? O blog tá muito sobrecarregado com o lançamento da Beauty Fair, tem bastante coisa ainda pra passar pra vocês de lançamentos e de resenhas Aí eu vim dar uma desafogada um pouco de Beauty Fair e trazer uma tag pra vocês, tá? Essa tag chama Rede Social, eu fui tagueada pela minha amiguinha Jaque Lima, beijo pra Jaque São 10 perguntinhas e eu vou começar respondendo pra vocês porque no final eu vou taguear duas amiguinhas, tá ok? Então vamos lá, a primeira pergunta é, de qual rede social você faz parte? Se for mais de 10, cite as principais Eu fiquei chocada com esse negócio se for mais de 10, gente, porque eu não conheço disso não, tá? Minhas redes sociais é, tá louca Rede social eu tenho dois Facebooks, né? Eu tenho o meu particular que é o Viviane Traque E eu administro a fanpage do blog que é facebook.com.br E eu tenho o meu canal no YouTube particular e eu tenho o canal do blog E eu tenho uma rede social chamada Beauty Yourself, que é uma rede social da beleza Vou deixar o link aqui pra vocês darem uma olhadinha lá Que é uma rede muito, muito legal pra vocês divulgarem seus blogs, seus vídeos e qualquer outras coisas na área da beleza que vocês gostem E eu tenho o que mais? Ah, eu tenho um Twitter que é arroba vetrac, tá bom? Que eu quase não uso pra falar a verdade Não tem Instagram, não tem WhatsApp Tem o celular, ó Isso pra mim é o amor da natureza, que vocês sabem que eu não tinha celular, né? Mas meu maridinho me deu um que eu saí pra trabalhar fora e aí eu ficava incomunicável Ele me deu um Mas não tem WhatsApp e não tem Instagram Porque o celular só fala alô e é só minha mãe que me liga Então quando ela me liga eu falo com ele, eu uso ele Do contrário, eu não uso Então são essas minhas redes sociais Dois Na sua opinião, qual a vantagem e a desvantagem de ter uma rede social? A vantagem de você ter uma rede social, pra mim, é maravilhoso Eu gosto muito a rede social porque você pode compartilhar coisas legais E tem gente que compartilha coisas que não são tão legais Mas a gente tem que respeitar, não é verdade? Porque o que é legal pra mim não é legal pra você E o que é legal pra você não é legal pra mim Então a gente tem que aceitar e respeitar o compartilhamento de todo mundo E assim, a desvantagem, na verdade, minha, isso é uma brincadeirinha A desvantagem da rede social É, na verdade, é isso que eu falei pra vocês Se você tem uma rede social No meu caso, o Facebook E o meu Facebook é público Então você tem que estar sujeito a tudo Ao que o povo gosta e o que o povo não gosta, né? Então o desagradável da rede social é as pessoas às vezes serem malcriadas com você Comigo, nunca foram diretamente Mas as pessoas serem malcriadas, serem grosseiras com você E isso eu acho uma desvantagem muito grande É o risco que você corre tendo uma rede social pública Três O que você mais gosta de compartilhar nas redes sociais? Ó, vou falar a verdade O que eu mais gosto, mais gosto, mais gosto Eu uso muito uma... Eu compartilho e curto uma página chamada Delicadezas Tem mensagens lindas E elas me dão um up, assim, durante o dia maravilhoso Mas eu compartilho as fotos dos meus cachorros Dos meus filhos Do meu marido, não muito, porque ele não gosta Dos meus filhos também, entre aspas Mais o Ricardo, porque o Vitor também não gosta É... Eu compartilho meus passeios Eu compartilho os posts do blog Eu compartilho as coisas das minhas coleguinhas Então é isso Eu compartilho praticamente tudo Só não comidinhas Tipo assim Ai, meu lanchinho da tarde Eu vou lá e compartilho Por quê? Não é por nada, não É porque quando as meninas compartilham Me dá água na boca, sabe? Tassi, Alcolé, por exemplo Compartilham os alimentinhos maravilhosos Lindos, gostosos E eu sempre fico com vontade de comer os lanchinhos da Tassi E aí eu fico assim Ai, meu Deus Será que eu ponho? As pessoas vão ficar com vontade de comer os meus lanchinhos E aí eu não ponho Tá? Eu já puse algumas vezes Mas eu não ponho mais Mas nada contra quem põe, viu? Porque eu gosto de existir algo na boca do lanchinho das pessoas Que aí eu tento realizar o meu desejo de comer aquele lanchinho Resposta... Pergunta Louca Pergunta número 4 Você fez amigos nas redes sociais? Tem amizades duradouras? Sim, eu fiz amigos nas redes sociais Fiz vários Eu não vou dizer que alguns são amigos, amigos, amigos Alguns são colegas E outros amigos Eu já tinha amigos Amigos de antes do Facebook Amigos de uma vida toda Mas amigos, amigos, amigos Eu tenho, assim, poucos Pouquíssimos, pouquíssimos E uma só que eu converso todos os dias com ela Quase todos os dias Ela me liga, eu ligo pra ela Às vezes a gente conversa no WhatsApp pelo celular do Vitor E... Assim, essa já tem um ano Pouco mais de um ano a minha amizade com ela Então eu tenho sim Tá bom? Quinta Cite uma coisa legal E uma coisa ridícula Que você tem visto nas redes sociais Sem citar algo pessoal Ou a vida particular de outra pessoa Olha, eu tenho visto coisas legais Que as pessoas compartilham no Facebook E eu sempre compartilho mesmo É a parte social De ajudar Sabe? A parte de ajuda, assim Quando alguém Perde um ente querido, assim Na parte de desaparece Quando criança some e desaparece Quando a pessoa tem um animalzinho de estimação e desaparece E a gente compartilha Essas fotos pra poder ajudar A achar A procurar essas pessoas Eu acho que a parte, assim Do... De rede social Eu acho que a melhor parte É a coisa mais útil Que uma rede social pode fazer É isso É ajudar a achar a pessoa As criancinhas Os animaizinhos Eu acho isso muito, muito legal De verdade Eu acho que a melhor parte de tudo Numa rede social é essa Agora É... Uma parte ridícula Que eu vejo bastante E me incomoda É... Essa parte do Vem a nós e o vosso reino nada As pessoas são muito egoístas As pessoas postam as coisas Esperando que você compartilhe E que você curta E que você comenta Aí você vai Você compartilha Você curte E você comenta Mas quando você põe alguma coisa Essa pessoa não curte Não compartilha E não comenta Né? É um direito que ela tem? É um direito que ela tem Mas se você tem uma rede social E tem lá Curtir, compartilhar E comentar Curtir, comentar E compartilhar E você posta alguma coisa E você espera isso da pessoa A pessoa que posta Também espera isso de você Né? E eu tenho visto Muito, muito, muito Isso Demais, demais Da conta até E, ó gente Sinceramente E não é peixe pequeno não É de peixe grande Viu? Que só espera de você Mas não pode perder Dois minutos da sua vida Pra poder ajudar Pra poder compartilhar Ou comentar Um post seu Isso realmente me incomoda De verdade Seis Quais as redes sociais Favoritas E por quê? Gente Minha rede social Favorita é o Facebook Eu fico no Facebook Praticamente o dia todo Com exceção de segunda-feira Aquele dia que eu faço A limpezinha da minha casa Pus os meus cachorros Assim Dou banho neles E faço faxina E lavo roupa E coisas do tipo Né? É... Então É... O Facebook Por quê? Porque o Facebook é mágico O Facebook é o comércio Com todo mundo O Facebook eu vejo Todo mundo posta Pra poder compartilhar E comentar E eu amo o Facebook Sétima Quais atitudes Temos que tomar Para termos Uma vida saudável Nas redes sociais É assim Eu aprendi as duras penas É... Aprecie com a moderação Nem tudo que você vê É o que parece Ser Entendeu? As pessoas postam Uma coisa Às vezes você acredita Naquilo Aquilo não é verdade Várias vezes acontece Ai Por que a pessoa Tá doente Por que a pessoa Não sei o que Não sei o que Não sei o que Não sei o que E aí você vai Compartilha Pra doar dinheiro Pra aquela pessoa E aquilo às vezes Não é verdade Então você tem que tomar Cuidado com isso Entendeu? Aprecie com a moderação Veja mais E comente E compartilhe Menos Tá? Eu só comento E compartilho Coisas de pessoas Que eu conheço Mesmo Do contrário Não Posso curtir Mas eu não compartilho Tá bom? Oito O que você mais abomina Nas redes sociais? O egoísmo Das pessoas O egoísmo As pessoas são egoístas Eu abomino Eu abomino Também a pornografia Eu abomino Também a pedofilia Tudo que a minha amiga Já que falou Eu assino embaixo É verdade A maldade das pessoas Ou assim Cada post Toma o doze Gente judiano De bicho E bota lá O gatinho Sem cabeça Pendurando o gatinho Pelo rabo Que matou Cachorro envenenado E não ia falar Tirar foto Da molecada Brigando na escola Eu acho Ridículo 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 Nona Cite dois perfis Interessantes Que sejam públicos Como por exemplo De artista Receitas E makes Eu vou citar dois Então Perfis públicos Primeiro de receita Que é um site Que eu gosto muito Que chama Tudo gostoso Com receitinhas Muito fáceis Muito gostosas Com tudo que a gente tem em casa Eu amo esse site Acho bem legal E de makes Eu não curto muito moda Porque eu sou plus size E infelizmente Eu não conheço nada muito legal Assim Nenhum blog Ou uma rede social Muito legal Que fale de roupinhas Para Fofinhas como eu Então eu não curto nada de moda E então eu vou nas makes Tá Eu curto duas Eu curto muitas 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 fanpages Muitas De maquiagem E Assim Que eu Paro tudo Eu para tudo Quando eu vou lá no meu globinho E eu vejo as notificações E eu vejo que Tem compartilhamento delas Tem post delas Eu paro e vejo Pode ser qualquer coisa Delas É As páginas da Flávia Kalina E da Luciane Ferraz Eu paro Para ver Fotinho da Lu Cursinhos de maquiagem Que a Lu está lançando Em tal lugar Eu paro Eu curto Compartilho E comento Fanpage da Flávia Flávia vai lá E põe uma fotinho Da Baby Via Lógico Eu vou comentar O bebê mais amado do Youtube Ela bota a foto do Roly Da Nina Do Lucky Eu vou lá e compartilho também Eu gosto Então eu paro tudo Para ver os posts das duas Tá bom? E 10 Deixe uma mensagem Para quem usa as redes sociais Cuidado Tá? A rede social é tudo É muito bom É tudo muito legal É tudo muito bonito Divertido Mas as redes sociais Também são perigosas Você tem que saber É o que eu falo Muito Para o meu filho mais velho Que você tá na rede social Você tá conversando Você não sabe Se aquela pessoa realmente existe Na mesma caso dele Que adolescente Você não sabe Se aquela pessoa realmente existe Você não sabe Qual a intenção dela Com você Então eu tô sempre De olho nas redes sociais dele Eu pergunto quem é Às vezes eu entro Converso com aquela pessoa Se eu cismo Às vezes excluo mesmo Porque eu não acho Que é bom Então eu não acho Que é bom E pronto Então tem que tomar Muito cuidado É muito legal É muito legal Mas tem muita coisa ruim Então tem que tomar Muito, muito cuidado mesmo Então é isso meninas Respondi as 10 perguntas Falei um pouco rápido Porque vocês sabem Que eu falo demais Os vídeos ficam muito grandes E eu quero mandar um beijo E quero taguear Duas menininhas Tá, eu vou mandar um beijo Pra Simone Esperta Tá, a Simone Era Lipe Do blog Simone Esperta Beijo E vou taguear vocês Pra responder a tag E vou taguear também A minha amiguinha Vivi Cupertino Do blog Momentos Fashion Beijo pra vocês duas É pra responder as perguntinhas E danadinhas Eu fico esperando Tá E se você aí Gostou do vídeo Clique em gostei Compartilhe Se inscreva no canal Se você não é inscrito Vá visitar o blog Tá bom Molecas.blogspot.com.br Tá cheio de novidades Três posts por semana Terça, quinta e sábado Tem posts Com novidades Com lançamentos da Beauty Fair Com tutorial Com editorial de moda Com um monte de coisa legal Pra vocês Tá ok? Então por enquanto é isso A gente se vê Na quinta-feira Um grande beijo pra vocês E até mais Tchau